Galera, hoje a gente vai ver as incríveis dublagens do Luan Gameplays aí. Menos o JP conhecia isso, o JP não conhecia, ele vive no mundo da lua, dentro de uma caverna, não sei o que acontece, que ele não conhece essa bosta. O Luan Gameplay, que inclusive eu odeio, não é meu amigo. Pra quem é você que não conhece, o Luan Gameplays, ele começa a jogar vários jogos eletrônicos, ele faz uma história emocionante para a gente. Eu tenho a minha imagem proibida, que eu vou mostrar aqui, ó. A minha imagem criou o strike na gente, ó. Por isso o nome tem muitos anos, meu parceiro. Que que você quer, meu nobre? Eu quero que você elimine o maluco aí. Mas ele faz ao vivo. Ele faz ao vivo, é ao vivo, mano. Não faz, ele não faz, ele não faz. Tem muitos anos, meu parceiro. Que que você quer, meu nobre? Eu quero que você elimine o maluco aí, tá ligado? Aqui tá falando meu nome verdadeiro pra várias pessoas aí, irmão, tá ligado, meu nobre? Que que você quer, meu nobre? Eu já falei, meu nobre, esse mago David Jones, ele tem que ser eliminado. Tá maluco, porra? Eliminou o mago? Exatamente, meu nobre. Tomar no cu, mané. Eu odeio ele. Os piratas, mano, ó. Eu derrubo isso, velho. Mortal para trás. O Lo é muito doente, mano. O Lo é muito psicopata, mano. Esse cara precisa ser estudado. Isso é referência ao mago David Jones e seus erros de... Mano, pior que o David Jones, mano. A gente defende ele até o final das vidas, mano. Se você aí que é inscrito no canal e não viu o vídeo do David Jones, assista. A gente mostrando pro Digo que o Digo estava errado e que o David Jones... Mas humilhamos, batemos no Digo naquele vídeo. A gente bateu nele e fez o David Jones bater nele também, mano. Sim. Pô, vamos parar de soluçar, mano. Coisa profissional aqui. Vamos gravar. Foi mal, Billy. Na moral. Eu jamais fará isso com o mito nego, David Jones! Nós aí. Aí, ó. Você tá fudido, meu parceiro. Vem cá, vem. Vem cá, mano. Ele quase acabou com o meu plano do Kinect, meu nobre. O plano do Kinect? Eu ia fazer o Kinect dominar a mente de todo mundo, meu nobre. Mas ele vazou pra todo mundo! Peraí, isso é engraçado, né, mano? Do David Jones mesmo, mano? O plano do Kinect, né? Mas é a referência alguma coisa mesmo? Você sabe o que é Kinect? Você sabe o que é Kinect? O Kinect fica espionando a gente, pegando as nossas informações e passando pros outros, filmando o que a gente faz, baixamento cardíaco, temperatura corpórea, quantas pessoas estão na sala, quem é? A gente tava com medo dele fazer isso e dar essa informação dos outros. Então, isso foi confirmado oficialmente hoje. O que não vai ver? Só as pessoas vão conseguir... O Kinect vai conseguir medir as reações das pessoas. Ondas cerebrais. Olha, olha o que eu vou... Vou parar, brother. O pior é que o pior é o que virou mal memes e cremes, né? Você gostou, Pereba? Não, mano. Ó, uma bancada, mas o David Jones nunca errou, mano. Ele quase acabou com o meu plano do Kinect, meu nobre. Que plano do Kinect? Eu ia fazer o Kinect dominar a mente de todo mundo, meu nobre. Mas ele vazou pra todo mundo. Isso, meu nobre. O que é isso? Ô, sua vagabunda. O que que tu quer, ô, rombada? Olha só, você vai deixar meu David Jones quietinho, tá? Já é. Mota pra trás! Isso não termina aqui, meu nobre. São sete vinganças ou mais todos os dias, meu parceiro. Veja o 4 Remake. E aí, querendo? Quase morreu pro Esco, hein? É, mano. Fazer o quê, meu nobre? Pro Esco. Tudo pelo mago David Jones. Olha só, não fala comigo não, que agora eu sou DLC, tá? Fui. Mulheres. Au! Olha o meu nobre! Do nada ele volta aqui de rato, mano. É, e aí? Mano, você vai falar que o moleque não é bom. Que o moleque não tem o jingado. O jingado da dublagem, mano? Meu peru tá de paisagem. Esse mod é pinto. Ele rindo. Caralho, que esquina. Caralho, tem que falar igual um mano, vai se virar da puta e entender, meu nobre. Aí, meu nobre. Tô procurando a minha dona, meu nobre. Sequestrar da minha dona aí. É o quê, meu nobre? Porra, sequestrar a porra da minha dona. Mano, tu sabe quem é essa vagabunda aqui, meu nobre? Que caralho. Eu vou saber quem é a tua dona, meu nobre. Por que tu é um cachorro e tá falando? Mete o pé, caralho. Já sei, tá a segurança do Carrefour, né? Tá tranquilo, meu nobre. O cara tem referência mesmo. O cara tem um, tem um, né? Eu tenho cachorro! Qual é, meu nobre? Parou, menor! Parou, menor! Menor, menor! Qual é, menor? Acabou. Mano, vai fechando as coisas, pelo amor de Deus, mano. Fechando o quê? Não fecha nada, não, filho. Nossa, velho. O cara fica perdido nas abas todo dia. Não fico, mano. Nossa, pior que dá agonia, velho. Você não acha toda vez que você passa por todas as abas. Mano, se eu quiser fechar o bagulho, é que eu tô procurando outra. Se eu quiser fechar... Fala direito, caralho. Qual é? Qual é, menorzada? Eu não sei por que eu tô cansado do seu flutuor, mas, menor, presta atenção, menor. Presta atenção que o maluco falou que vai arrancar a cabeça de vocês. Moleque, Paulinho, o vulcão tá boladão, menor. Moleque, se eles arrancar a cabeça de vocês, cês tão fodido, menor. Mas eu tomar fodido, porque, menor, tu não tá entendendo. Menor, se ele arrancar a cabeça de geral, eu só tenho cabeça, entendeu, menor? Eu vou morrer, menor. Entendeu? Aí o bagulho vai ficar... O bagulho vai ficar doidão, menor. Na moral, cês tem que meter o pé do morro, menor. Paulinho vai vir aí boladão, entendeu? Vai vir com bonde. Vai vir pesadão, menor. Eu não tenho medo do Paulinho. Eu, hein? Pelo amor de Deus. Ué, aí, o bagulho... Menor, cês não tão entendendo, menor. Paulinho vai vir boladão, tô te avisando, entendeu? Gerará! Pior que eu nunca joguei isso aí, mano. Nunca jogou? Crash, mano? Não, eu acho que eu já joguei, mas assim, meia hora no máximo. Esse bichinho merda aqui, mano, é muito feio, mano. Tadinho, velho, do tigrinho. Tenho cabeça, entendeu, menor? Eu vou morrer, menor. Eu podia piscar e do nada desse bicho merda, mano. Aí o bagulho vai vir... Pô, o tigrinho do Pix, velho. É o tigrinho do Pix, mano. Pior que é mesmo, mano. Se paguei ele jovem. Tu nem tá ligado do que aconteceu, menor. Tô pegando uma gatinha muito gostosa. Caralho, menor. Sério, hein? E aí, já tá namorando, irmão? Porra, tu nem falou comigo, meu nobre. Tá comendo o quê? Ah, sabe como é que é, meu parceiro? Porra. Chega aqui no banheiro. Vou te mostrar uma foto dela pelada, meu nobre. No banheiro. Ai, um minuto só, menor, que a minha princesa está ligando. Tu não sabe como é que é, porque você não namora. Você é nerd. Nós falando com o botônio. Quê? Ah! Ei! Corre, meu nobre. Ué, teu racionamento não tava bom? Porra, meu nobre, tu não tá ligado, meu nobre. A mina acabou comigo, tá ligado, meu nobre? Ela vazou tudo, irmão. Ela gravou toda a porra da nossa conversa, irmão. Ué, mano, tu não namorava? Nossa, bons tempos, mano. Mãos tempos. Porra, eu namorava pelo Discord, filha da puta, pelo Discord. Caralho, meu nobre, mas como é que você namorava pelo Discord, irmão? Como é que funciona isso? Caralho, tu não entende, irmão, porra. Tamo em 2023, irmão. As pessoas namoram pelo Discord. Ai, meu nobre, se liga só. Tu vai ter que resolver essa parada pra mim, tá ligado, irmão? Vai ter que resolver essa porra pra mim, irmão. A mina falou que ia me expor, porque eu comprei esse galho, pedi esse galho pra ela. Eu entendi essa referência, irmão. Pior que o Logan Play sabe de tudo, mano, da série da internet mesmo, né? Tipo, o bagulho do D&D, ele sabe de tudo. Ele acompanha. Ah, mas não é tão difícil também. O Logan Play, ele não admite, mas ele é inscrito fiel meu, viu? Ele assiste todos os meus vídeos. Ele me manda DM, meu otário. Ele manda DM pra você? Se liga. Eu mando DM pra você também e não te assisto. Eu te respondo, eu te respondo. O bagulho do D&D é o maior caos da história, mano. Você acha que a mãe do D&D é uma p***? Ou você acha que ela só uma vagab***? Só uma vagab***? Por que você tá falando que vagab*** não podem ser grandes? Não, eu acho que uma vagab*** é só uma p***. Sua prima tá aí de exemplo, né? Ah, beleza. Deixou o clima lá embaixo. O microfone quebrou no meio da dublagem. Isso aqui. Vamos ver sim. Caralho, meu nome. Aí, Natal, tá aí na onde, meu nome? Que porra é essa, velho? Cadê o seu, meu nome? Tá tudo bugado, meu nome. Nossa. Que porra que você, meu nome? Que porra que você, meu nome? Nossa. 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 Acaba assim, filha. Tá estourado? Alô? Alô? Eu quebrei meu f***. Cara doente, mano. Vamos ver do Guarford, mano? Tem três Guarford aqui, esses três aqui. Tem que ver em ordem cronológica. Tem que ver esse último preço aí, ó. Eu imaginei teu pau cheio de raio. Falei, caralho, mano. Que porra é essa? Se tá certo, meu filho. É melhor morrer pelas minhas mães do que morrer na mão do inimigo, meu nome. Morra! Sucumba, Kratos! Pim! Nossa, caramba. Vem cá, vem! Venha, meu nobre! Vingança! Aprende, meu Drankman! Aprende, filha da p***! Isso que é vingança, porra! Não vai pegar, não! E o Zeus tomando calado, né, mano? Vem cá! Vem cá, meu nobre! Aprende, New Drankman! Aprende, New Drankman! Aprende, caramba! Isso que é vingança, porra! Olha, ele macetou. Não, 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 não! Ele enfiando o bagulho com força no peitinho do... Na xerequinha do Zeus, né? Pô, mano, sai daqui, sua vagabunda! O que você tá fazendo? Não, Kratos! Ele é o presidente da Nintendo, Kratos! Não mata ele, porra! Caralho! É isso aí, meu nobre! Eu vou vender o jogo velho, porra! 60 dólares de f***! Você não tem nem legenda que eu amar no f***! Tipo, os caras realmente lançam o jogo podre de emulador. Tem que apoiar a pirataria, mano. Não tem o que fazer, mano. Não, Kratos, por favor! Olha, o Kratos! O Kratos é o maior cego aqui também, né, mano? O Zeus lá, ali, ó, o cara acerta de propósito. Matou a menina de propósito aqui. Não, ela empurra ele, olha lá. Por que você se sacrificou pelo presidente da Nintendo, meu nobre? Ai, Kratos, puta que pariu! O que é isso, mano? Porra, meu nome, ela tira rápido, né, caralho? Mas por que você se sacrificou? Kratos! Presta atenção, meu nobre! Eu tô prestando, fala, porra, antes que tu morra... Cara, muita gente julga o presidente da Nintendo por ele cobrar mais de cem reais por uma calculadora, mas você tem que entender que Nintendo não é pra todo mundo, entendeu, gente? Entendeu? O Kratos, olha pra mim, filha da puta, eu tô morrendo. Não é pra todo mundo. É pra todo mundo, sim. Não é pra todo mundo, cara. O Daniel de Ando não gosta de pobre. Entendeu? Você ia gerar só um Play 2, compra CD falso, ia lá trocar jogo falso, copiava o CD no teu computador, falava que não pegou. Tanto gente fazia essa merda, né, mano? Foi o que eu nunca fiz, mano. Então, eu também nunca tive coragem de fazer, não, mano. Mas eu conheci a gente que fazia. Eu achava zoado fazer, eu também nunca fiz, não. Mas todo mundo referencia isso, né? Tipo, fez parte da vida de muita gente. Era trocar várias vezes, porque vinha quebrado e se ia lá, trocava, tava quebrado, zoado. E uma vez que eu comprei o jogo da Barbie lá, o bagulho logo não funcionou, mano. Eu comprei o bagulho mó... Tipo, eu comprei o bagulho muqueado, assim, pros moleque na minha rua não vê. Mano, os moleque tudo curtir o jogo da Barbie. Pô, o bagulho era mó massa, mano. Nunca joguei nenhum. Como que é o jogo da Barbie? Nossa, mó legal, mano. O bagulho, você pulava e andava só. Era uma merda, mas era bom, mano. Nossa, piratear a Nintendo é bom demais, papai. Eu pirateei tudo da Nintendo, velho. Vou te processar, pô, Tony. Vou te processar, pô, Tony. O Zeus aí na sua frente, aí, o chefe da Nintendo. É bom demais piratear a Nintendo. O chefe da Nintendo, cadê ele aqui? Eu vou fazer um soco de anime. Alguém faz o edit aí, ó. Chefe da Nintendo. Igual o Punch Man, não, a chefe da Nintendo. E se eu ver um usuário de Nintendo perto de mim? Meu nobre, eu vou meter a porrada, menor. Eu vou fazer igual o Mário. Eu vou quicar... Ah, eu vou quicar na cabeça dele. E fazer um... Amo, vacilão. Vixi... What's up, meu nobre! Caralho, meu nobre! Caralho, meu nobre! Caralho, meu nobre! Fudeu! O pior que a menina virou WhatsApp mesmo, mano. Não lembrava de ser... Então eu não lembrava de ser tão verde assim, meu nobre. Esse é qual? Sei lá, mano. É o dois ainda. É o dois ainda. É o dois. O quê? Vixi. Que isso, Clayton? O pior que o Clayton tirava esse bagulho forte mesmo. Combado! Fala pra mim, meu nobre! Eu bando de tomar conta do bagulho, meu nobre! Porra, Clayton. Tu não sabe o que aconteceu, meu nobre. Fala pra mim o que aconteceu, meu nobre! É a Juliette, meu nobre. Caralho, meu nobre. Eu tava tranquilão, meu nobre. Rio de Janeiro tava tranquilão uns caralho. Aí eu entrei no Twitter, meu nobre. O que parece o Rio de Janeiro, meu nobre? É isso, velho. Eu tava assim tranquilão, Pac, não sei o que. Falei, caralho. Top tendics do momento. Falei, pô, olha aqui o que tá acontecendo, mano. Olha aqui. Pra Juliette beber os caralhos. Falei, pô, vou ver que parada é essa aí. E pão! Moleque duro! Nada, mané, é o vídeo da Juliette, mané. Falando pra caralho lá da porra da Nintendo, mané. Que a Nintendo não faz jogo em PT-BRs, caralho. Todo mundo... Ela fez isso mesmo? Não sei o que. É o pior que a Juliette já comentou esse bagulho, não foi? Impossível, impossível. Mano, acho que a Juliette falando mal da Nintendo. Bota, bota, bota. Realmente, acho um absurdo. Como é que Pokémon não tem... Eu não sabia nem disso. Primeiro que eu não sei inglês. E boneco não tem coisa de boca, não. Pode ser em qualquer idioma. Você é uma safadeza. Com quem eu falo? Diga aí onde é que eu vou. A Juliette salvou uma dupla... A legenda em português do Pokémon. Tô com PT-BRs, caralho. Todo mundo... Não, que não sei o que. Aí eu falei, caralho, cadê a legenda, que não sei o que, mané. Aí veio a Juliette, pô, lá tá destruindo o Olimpo todo, mané. E caralho, viado. Puta que pariu, mané. Foi um bagulho de que... Como? Transcendente. E os caralho. Aí fudeu, né? A bolsa da Nintendo começou a cair, porque a Juliette fez os stories lá no Instagram, os caralho. E fudeu, mané. O mundo entrou em caos, mané. Eles estão fazendo a legenda agora ou você quer muito gamer aí no JP? Não, não. Não, não. Muito raro, depende. A Juliette não conseguiu. Depende, depende muito do jogo. Os jogos, tipo, de verdade da Nintendo, Mario, Zelda, não tem nome. Mas aí é igual eu falei, os fãs fazem. Por exemplo, o Breath of the Wild saiu a tradução. Onde a Nintendo falha, os fãs acertam. Ué, meu nome, eu não sabia que era tua mulher não, tá ligado, meu nome? Porra, eu pedi 5 reais pra mulher, mané. E do nada ela veio com a buceta na minha boca, meu nome. Eu não entendi nada, porra, eu não trans há 5 anos, meu nome. O que é isso aqui? Isso aqui, deve ter uma referência aqui, meu nome. Que porra é essa? Como é que tu pega a minha mulher? Porra, meu nome, mas ela que vem atrás de mim, meu nome. Não tem nada a ver com isso, não, meu rei. Não tem a ver o caralho. Eu tô comendo lá dentro do meu carro, meu nome. Tu tá fudido. É, do bagulho do mendigo lá, né, mano? É, do mendigo. Mas o mendigo, ele tomou um cacete. Não tomou, não? Filha da puta! Tomou, eu acho que... Tomando que é. Isso aqui é a gravação real, mano. Filha da puta! Isso é o bode novo no gameplay, isso tem referência a alguma coisa da atualidade, mano. Isso aí é incrível, velho. Levanta que eu não acabei contigo, não. Tá maluco, moleque? Me solta! Tu acha que eu sou a minha mulher pra tu pegar no meu peito? Me solta, filha da puta! Me solta! Vem, solta o meu... O cara errando todos os bagulho. Vou te ensinar a lição, moleque. Eu acho que é isso, mano. Que tu nunca mais vai pegar a mulher de ninguém! Caralho, pelo amor de Deus, meu nobre. Eu só queria o irmão, meu nobre. O cara virou um celbit, meu nobre. Pelo amor de Deus, meu nobre. Faz isso, meu nobre. Tenho família, meu nobre. Tenho família o quê, moleque? Vem cá, medigo. Ele é muito doente, mano. Ele é muito criativo. O cara é maluco, mano. Entendeu? Todo mundo tá falando essa parada pra mim, meu nobre. Eu já entendi, meu nobre. Eu já entendi que a minha namorada chupou um pau. Que é o medigo? Para de agarrar! Porra, meu nobre. Eu vou ser um merda, moleque. Na moral, meu nobre. Eu tenho nojo de ser teu pai! O bom é que, tipo, ele já jogou. Os jogadores sabem o que vai acontecer, mais ou menos. Ele já jogou várias vezes. Não, porque isso que eu tô achando impressionante. Ele taima certinho. Ele sabe, mais ou menos. Então, ele vai fazer o decorre. É verdade isso aí, pai? Você tá com o meu zelho? Porque ele tem o time bolsa, não? Sim, sim, sim. É assim, sim, né? Então, tipo, ele termina a frase realmente na última frase do personagem. Vê isso aí, Ratatouille. Ratatouille, mano. Mó chefão de pica. Uma casinha tão linda. Tão linda. Mas faltava uns 51. Cara, pode passar aí. Esse aí tá maneiro, meu nobre. O que é, mano? É o maior cheirão de pica. Tinha isso daqui, mano. Tomar no cu. E aí, meu nobre? E aí, filhinho? Como é que tá, meu nobre? E aí, rapaziada? Qual foi do bagulho, meu nobre? Qual é boa? Fala aí. Porra, meu nobre. Vou te falar, meu nobre. Tô arrependido do que eu fiz. Eu passei lectorpeitose por o menor tudo ali da cidade, meu nobre. E eu acho que essa velha aí de casa também, ela tá com lectorpeitose, entendeu, meu nobre? Eu não sei o que tá acontecendo com o mundo, não, meu nobre. Eu falei pra ele não mijar na porra d'água, meu nobre. Eu só dei uma mijadinha, tá ligado? Aí o cara pegou a água que eu mijei e bebeu. Eu já fiz isso aí com o mijo do puto, meu nobre. Ué, meu nobre, o que que houve, meu nobre? Qual foi? Porra, meu nobre, cansei, mané. Cansei, tá maluco? Fui dali até aqui, meu nobre. Cansei, porra. Sou gordo. Tomar no teu cu, vou voltar pra cá, jogar Fortnite. A Barbie, o que que você nunca jogou? Ai, amiga, eu tô nervosa. Eu nunca sabe que eu tentei com um homem antes. Como é que é? Você tem como me dar uma dica? Olha. Se você enfiar essa porra no teu cu, meu nobre, você já fica preparada pro que tu vai vir. Nossa! Então isso que é um vibrador? Eu estou virando mocinha! Ai, meu Deus, meus hormônios! Isso aqui é você, Putône. É só a tia, aquela cachorra tridimensional. Estou molhada! Aquela puta cabra... Caralho, eu amei essa sensação, meu nobre. O que foi, Putône? Deixa eu ver, a menina tá até virando mocinha aqui na sua frente, aqui, mano. Não quero falar. Que esquizofrênico, mano, você é louco. Então, me ensina aí, meu nobre. Onde pode ser aí? Pera aí, que eu vou tentar. Então, eu tenho que colocar ele nesse buraquinho aqui. Aí, liga e depois. Acabei de ouvir os botões. Que isso? Que isso? Que boi de jogo é esse? Ah, o cavalo gostando, velho! X, não dá porque é isso aqui, mano. Caralho! Ele tá lá pra dentro, porra! Caralho, meu nobre! Vem, vem, piranha! Coé, mano, foi pra aí. Leon, pega cachorro! Caralho, meu nobre, tá treinado, hein, parceiro? Porra, caralho! E quem é essa gatinha aí, meu nobre? Que isso, hein? Ei, isso foi extremamente machista! Seu nojento! Escroto! Fala aí, que você gostou, mano? Você gostou da dublagem do Long Game Play? Ou já tá crescendo o que eu tinha visto, mano? Mano, não curti. Puto, vai, fala aí do seu amigo aí, o Long Game Play, você que... Ele é seu fã, né? O Long Game Play é um bosta, as dublagem dele são horríveis e ele é um cara sem carisma. É isso. Mas eu gosto muito dele, viu? Eu acompanho todos os vídeos dele, todas as lives eu tô lá... Ai, meu Deus do céu! Peraí, se você é amargurado, não consegue admirar ninguém, o problema não é, meu. O problema é de quem, então, Putô? Então, agora você tem que explicar que Putô não é de quem... Cala a boca, mão na boca, xerucuda, velho, é louco. O problema é de quem, Putô? Ó, pra finalizar, gente, a gente vai encerrar aqui. A gente, hoje foi um vídeo suave, a gente só riu e assistiu coisinhas aqui do Long Game Play e ficou feliz. Se inscreve no canal aí e é isso, mano. Passar bem aí, tamo junto.